Eu errei nesse tapete, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu aprontei aí, é isso mesmo, gente, mas fazer o que? Isso acontece, eu fiz milhões de vezes esse tapete e acabei errando ainda. Separei meus retalhinhos, sim, meus amores, vou deixar as medidas aqui embaixo pra facilitar pra vocês, tá? Vocês podem usar qualquer tipo de tecido, é, meus amores, qualquer tipo de tecido pra montar esse modelinho. Esse tapetinho tem duas formas de você fazer ele, sim, tá? Tem essa parte que eu estou mostrando agora, né, que vocês podem adiantar o processo, assim o pessoal fala, né, que quando faz isso adianta o processo. Eu, sinceramente, como nesse caso aí desse tapete eu fiz das duas formas, eu não vi, né, adiantamento de parte, tapete, ai, adianta, adianta tempo, adianta as coisas. Ah, gente, pra mim o tempo foi a mesma coisa, né, pra mim não teve diferença não, mas enfim, pessoal, ele é fácil de fazer sim. O que que aconteceu comigo, né, que eu errei? Errei, pessoal, por quê? Porque foi um pouco de falta de atenção minha ali, né, erro de cálculo, eu já vou falar assim, foi um erro de cálculo. Mas nem por isso, gente, eu vou ficar triste, vou ficar chateado, porque eu errei ali, né, na montagem do tapete e muito menos vou deixar de vir mostrar pra vocês. É, porque às vezes o pessoal pensa, nossa, os trabalhos dela são perfeitos. Pessoal, eu nunca vim aqui e falei que eu faço tapete perfeito, né, eu nunca vim aqui e falei pra vocês, eu nunca errei. Mas é claro que eu erro, né, todo mundo erra, né, ninguém nasce sabendo, a gente, né, vai aprendendo. Então, por mais que eu fiz esse tapete milhões de vezes, gente, né, aconteceu esse erro de cálculo, que se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber agora, sim, na montagem, né, dessas tirinhas aí, ó, com o quê? O erro de cálculo da base, do tamanho da base, né, e as tirinhas ficam um pouquinho maior com os biquinhos. Pessoal, esse daí é um dos processos, tá? Vocês vão fazer esse processo na montagem aí dos biquinhos, depois que costurou os biquinhos, né, faz essa parte aí. Foi isso que eu falei pra vocês, né, tem gente que falou, já é porque você não faz assim, adianta, fica mais rápido, é mais prático. Gente, pra mim é igual eu falei, é a mesma coisa, não vi diferença nenhuma em montar separado, né, montar separado os biquinhos com retalho ali, ou montar diretamente na base, né, que eu geralmente, eu prefiro montar diretamente na base, né, pessoal? Olha a situação ali, já como ficou, né, gente, ó, nessa hora ali, ó, né, eu já fiz aquela parte, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar direto na base, né, eu, pelo contrário, eu achei que o quê? Eu fazendo isso, fazendo a costura ali do biquinho com a tira, eu achei que foi dois serviços, gente, eu achei que foi duas veias ali o serviço que eu tive que fazer. Então, direto na base é a opção melhor pra mim ali, né, gosto mais. E é mais rápido também, mais prático, porque é isso, gente, não adianta vir falar pra mim, não, eu gosto do tapete rápido, prático. Pessoal, o erro do tapete, gente, vocês estão conseguindo perceber, né, vocês estão conseguindo ver aí, né, já vai deixando aí nos comentários, tá? Sim, pessoal, eu gosto de compartilhar com vocês, porque, ó, eu também erro, gente, ó, e olha como que ele ficou, era pra ele ter ficado nivelado certinho os biquinhos, mas ele não ficou, tá vendo? Eu cortei o excesso ali e metade do bico foi cortado, né, não era pra ter acontecido isso, né, tivesse calculado certinho, mas, enfim, aconteceu, né, já igual falei, já fiz milhares de vezes esse tapete, nunca tinha acontecido. E ontem, né, na fabricação desse daí, aconteceu, mas, ó, pessoal, tá? Isso daí serve o quê? Pra vocês verem, né, na hora que vocês forem montar, vocês conseguirem, né, fazer certinho, fazer, e é o que eu falei, tá? Se vocês errar também, não tem problema nenhum, eu não vou desmanchar esse tapete, mas de jeito, maneira, né, eu fiz ele ali, montei ele, aí no final ali, pra dar acabamento, vou desmanchar, vou nada, vai ficar assim mesmo, é isso mesmo. Mas não tem problema, né, não que eu vá vender ele, não vou vender ele, assim, não sei o que alguém queira, né, aí eu vendo, mas, caso contrário, fica ali pra mim, não tem problema nenhum, não, né, não ligo, não, pessoal, esse foi o resultado, tá? Espero que tenham gostado, gente, vocês desculpem aí a falha minha aí, ó, né, mas isso acontece, olha como que ele ficou. Ah, e vou falando, não ficou tão, tão estranho não, gente, tá até bonitinho, né, ficou até bonitinho, deixa aí nos comentários, curte, comenta, compartilha.